NUCLEAR A ciência avançou bastante, moça. Começou. NUCLEAR 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 Começou. NUCLEAR 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 VENCEU Vamos aquecer as coisas Pode vir quente, NUCLEAR Prepare para se queimar Começou 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 NUCLEAR VENCEU O que você é feito mesmo? Tentando descobrir meu ponto de fusão? Não Começou 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 NUCLEAR VENCEU NUCLEAR VENCEU Vai precisar de mais do que raios Vai precisar de mais do que raios O poder do mago bastará Magia não supera ciência Começou VENCEU 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 Eu sou um cascadroso de fio de energia nuclear. Tá com frio na barriga? Nós ainda estamos aquecendo. Nuclear venceu. Nuclear venceu. Sério? Começou. Vamos. 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 Nuclear venceu. Vamos. 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 Tchau. Você está sem opções. Tchau. 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 Nuclear venceu. Tchau. 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 A chance de acontecer é ruim. Brainiac venceu. O Professor Stein é mais inteligente que você. Ele descobriu a fonte da matéria escura? Não, mas ele está trabalhando nisso. Começou. Eu sei seus pensamentos. Eu preciso dois. Não, mas ele está trabalhando. Eu e o Professor trabalhamos sem parar para controlar nossos poderes. Mas Stein descobriu que a única forma de derrotar Brainiac era perder o controle. Meus cálculos estavam corretos. O superaquecimento dos motores enfraqueceu Brainiac. Mas a instabilidade quântica havia causado uma... Perigosa reação em cadeia. A nave caveira explodiu. E todas as cidades que Brainiac roubara da Terra foram desintegradas. Metrópolis, Coast City, todas elas. Eu achei que finalmente seríamos os grandes heróis. Aqueles que todos admiram. Nossa arrogância nos fez esquecer do maior dever de um herói. Proteger aos outros, acima de tudo. E não podemos cometer o mesmo tipo de erro de novo. Mas se você ainda precisar de nós, Batman... Nós estaremos aqui. E não podemos cometer o mesmo tipo de erro de novo. É...